É, meus amigos, os motoristas de aplicativos estão passando por um momento extremamente delicado. Se eu fosse motorista de aplicativo nesse exato momento, eu estaria com as barbas de molho, principalmente se eu tivesse feito algum tipo de financiamento para comprar um carro, para eu trabalhar com esse carro como motorista de aplicativo, muito por conta de todas as incertezas que essa categoria está passando nesse exato momento. Com a reforma tributária, vai entrar sim os impostos aqui, o IVA, e os motoristas de aplicativos vão ter que pagar esse imposto. Só que o governo meio que está desmentindo, dizendo que, olha, não, a gente não vai taxar os motoristas, a gente não vai criar novos impostos para os motoristas de aplicativo. Cara, mas o que na realidade, a gente analisando o que a gente vai fazer aqui hoje, vamos analisar o texto do próprio governo, tudo é muito inconclusivo, e a única coisa que não está no texto da reforma tributária é a isenção desse tipo de imposto para os motoristas de aplicativo. Então, aqui a gente já tem uma conclusão, vai ter taxa. Agora, qual alíquota que vai ser paga, em qual faixa de faturamento, isso está tudo em aberto e a gente vai trazer todas as informações no nosso bate-papo de hoje. Mais uma coisa que a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha, é o seguinte, cara, existe sim um movimento para desincentivar empresas como o Uber, como a 99, como o Cabify, todas as empresas, todos esses aplicativos de transporte de passageiro. Quem é que não lembra de uma frase do ministro do trabalho que foi perguntado o que aconteceria se a Uber saísse do Brasil? Ou seja, nessa conversa, olha só o que aconteceu. Eles já estavam tramando uma forma de criar esses impostos, isso lá no início do governo Lula, no início de 2023. E foi falado, olha, ministro do trabalho, o que acontece é o seguinte, se vocês realmente implementarem isso que vocês querem colocar, essa taxação para a Uber, para os motoristas pagarem, a Uber vai ter que sair do Brasil, porque não vai mais fechar a conta para os motoristas. Imagina, o motorista paga aqui, cara, além de pagar 40% do faturamento bruto para a Uber, tem que pagar combustível, tem que pagar manutenção do carro, tem que pagar IPVA, todos os impostos, tem que pagar também a si próprio, ninguém trabalha de graça, e se entrar mais uma taxação em cima disso, o que vai acontecer? Não vai mais fechar a conta para o motorista, não vai valer a pena ele trabalhar, porque ele vai meio que pagar para trabalhar, e não faz o menor sentido isso. E para fechar a conta, a Uber vai ter que aumentar o preço das corridas, aumentando o preço das corridas, quem vai pagar a conta no final das contas mesmo, somos nós que utilizamos esse serviço, e vai cair drasticamente o movimento das pessoas que utilizam esses aplicativos como o Uber e o 99. Caindo drasticamente esse movimento, será que vai valer a pena trabalhar única e exclusivamente como Uber, como motorista? Muito provavelmente não, porque não vai ter volume suficiente para a pessoa trabalhar o mês inteiro. Ou seja, é um processo de desincentivo a utilizar esses tipos de aplicativos. E foi perguntado exatamente isso para o ministro do trabalho, e sabe o que ele respondeu? Se a Uber sair do Brasil, não tem problema, a gente coloca os correios para assumir esse mercado. E aqui ele deixou muito claro um possível posicionamento do governo com relação a esses aplicativos, a essas empresas estrangeiras que atuam aqui no Brasil, aumentando a barreira fiscal, a barreira burocrática para essas empresas atuarem aqui, saindo fora, deixando um mercado desenhadinho aqui para os correios assumirem, uma empresa estatal. E aí eu te pergunto, será que tem algum tipo de segurança para os motoristas de aplicativos nesse momento com tudo isso que está acontecendo? Eu colocaria as minhas barbas de molho e aqui no nosso bate-papo eu vou trazer todas as informações, fica comigo para você ter acesso a todas essas informações e entender como que isso impacta diretamente na nossa mesa. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para você o seu like logo aqui no início, você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola? Já deixou o seu like antes mesmo do conteúdo começar, não é verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, calma, aguarda e acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, ativando o sininho. Bom, vamos lá, vamos entrar a fundo aqui no nosso conteúdo. Olha essa matéria que saiu praticamente em todos os sites há um ano e cinco meses atrás, nesse site aqui que eu estou, estou no site da tecnoblog.net, e foi perguntado para o ministro do trabalho, né, e se a Uber deixar o Brasil? O ministro sugere substituto feito pelos Correios. O ministro do trabalho, Luiz Marinho, relata que pode chamar os Correios caso a Uber saia do Brasil, devido ao quê? Devido à proposta de regulamentação do trabalho por aplicativos aqui no nosso país. Ou seja, essa conversa de regulamentar essa categoria já está vindo desde o início do governo Lula. E regulamentando esse setor, que eles queriam que os motoristas assinassem a carteira, né, e entrasse no modelo de CLT, e ninguém quer isso, isso aqui é uma grande furada CLT no nosso país, que não tem benefício nenhum para ninguém, só para o governo. E agora, com a reforma tributária, eles estão meio que forçando os trabalhadores de aplicativos a abrirem um CNPJ, se transformarem numa empresa. Sendo uma microempresa, vai ter que pagar o imposto, que é o IVA, o Imposto Sob Valor Agregado, que é o imposto de 26,5%. Ou seja, 40% para Uber, 26,5% de imposto para o governo, custo de combustível, custo de manutenção, custo de IPVA, custo próprio do trabalhador, no final das contas, vai ser praticamente impossível alguém trabalhar como motorista de aplicativo. E a sugestão está clara, colocar os correios, uma estatal, para assumir esse mercado. E antes de dar prosseguimento aqui no nosso bate-papo, com o posicionamento do governo, com a nota do governo sobre essa questão de, ah, nós não vamos criar impostos para os motoristas de aplicativo, e você vai ver qual é o posicionamento dele, eu gostaria de perguntar aqui para você, o que você acha disso tudo? Será que existe realmente um trabalho do governo para desincentivar as empresas privadas de trabalhar atuando nesse mercado, para colocar uma estatal para assumir esse mercado de transporte de passageiros? Porque se a gente for analisar o comportamento do governo com relação a outros mercados, todo esse desincentivo de empresas internacionais atuarem aqui no nosso país, cara, o governo realmente tem trabalhado para aumentar a barreira burocrática e fiscal dessas empresas. O grande problema é que quando isso acontece, quando a gente espanta as empresas de trabalharem aqui dentro do nosso país, acaba que o mercado fica totalmente monopolizado, e o governo ama o monopólio porque fica muito mais fácil do governo lidar com as empresas, porque num monopólio ele vai falar com algumas empresas, com poucas empresas. Agora, quando se tem um livre mercado, se tem várias empresas atuando no mercado, o governo não tem muito controle do que está acontecendo, e o governo, o Estado de uma maneira geral, odeia perder controle. E no caso dos aplicativos de transporte de passageiro, o governo quer tirar as empresas privadas para colocar uma empresa estatal. Será que o que eu estou trazendo aqui é uma viagem, ou você acha que tudo isso faz sentido? Deixe a sua opinião aqui no campo dos comentários, que é muito importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. Bom, depois da reforma tributária ser regulamentada na Câmara dos Deputados, deu muito o que falar, deu muito bafafá, porque tivemos acesso à informação de que os motoristas de aplicativos estavam contemplados na reforma tributária. Ou seja, essa galera vai ter que pagar tributo. Só que o governo, entre aspas, desmentiu essa informação. Mas como que desmentiu, entre aspas? Presta atenção aqui nessa nota oficial do governo, que saiu aqui no site gov.br, reforma tributária não irá aumentar impostos sobre corrida de aplicativos. Isso aqui é um ponto pacífico, porque o que está em discussão não é imposto sobre as corridas. Não é isso, meu amigo. O que está em discussão é o imposto para o motorista de aplicativo pagar. Se a empresa vai repassar isso para frente, se a Uber vai repassar isso para frente, isso não é problema do governo. É isso que eles estão querendo dizer aqui. Então, a reforma tributária não vai colocar uma taxa nas corridas, mas vai sim tributar o motorista de aplicativo. Isso é fato. E fica muito claro no decorrer aqui dessa nota. Presta atenção. A regulamentação da reforma já prevê a criação dos nanoempreendedores. E o que é um nanoempreendedor? O nanoempreendedor é um CNPJ que tem isenção fiscal de tributos quando fatura até R$40.000,00 por ano. Vai dar aproximadamente R$3.370,00 por mês. Ou seja, o motorista que fatura bruto, isso aqui é faturamento bruto, R$3.370,00 por mês, ele não precisa pagar os 26,5%, segundo aqui o texto da regulamentação da reforma tributária. Mas isso aqui é muito pouco para quem é motorista de aplicativo. Ele vai ter que faturar aqui aproximadamente R$100,00, R$100,00 e poucos reais por dia, no máximo. Passando disso, ele já estoura a alíquota do faturamento do nanoempreendedor e ele vai ter que pagar, além dos 40% da Uber, além de todos os custos que ele tem, ele vai ter que pagar 26,5% para o governo. Então, esse negócio de nanoempreendedor não resolve a vida do motorista de aplicativo. Então, a regulamentação da reforma prevê a criação dos nanoempreendedores que não pagarão os novos tributos e o governo trabalha para que não haja cobrança para o motorista de aplicativo. Mas uma das opções é o motorista se transformar um MEI, então, que ele vai poder faturar aqui R$81,000 por ano e vai dar aproximadamente aqui R$6,750 por mês de faturamento bruto. Mas daqui ele vai ter que tirar também uns 40% da Uber, vai ter que tirar aqui todos os custos e será que vai valer a pena trabalhar para ter um faturamento aí, né? Eu tenho uma receita de R$2,000, R$3,000 líquido na mão para depois ele pagar outros custos ainda. Para muitos, essa conta também não fecha sendo MEI. E a outra opção é o motorista se transformar numa microempresa e ele vai ter que pagar todos os custos de contabilidade, todos os impostos e vai ter que pagar também aqui os R$26,5 obrigatoriamente. Então, são esses três cenários que eu apresentei aqui. O primeiro é se tornar um nanoempreendedor que tem um faturamento aí de R$40,000 por ano. O segundo é ser um MEI. Eles estão dificultando e muito para o motorista de aplicativo ser MEI e ser contemplado com a isenção desse imposto. E o terceiro é o motorista se transformar numa microempresa, já uma empresa limitada, mas, nesse caso, vai ter que pagar obrigatoriamente o IVA de 26,5% em qualquer que seja o seu faturamento. Olha só o corpo dessa mensagem aqui do governo. Peças de desinformação estão repercutindo que a reforma tributária aumentaria os impostos cobrados sobre as corridas dos aplicativos. Isso não procede. Na realidade, o que a gente tem falado aqui não é aumentar o imposto sobre as corridas. A gente não tem falado sobre isso aqui no nosso canal. A gente tem falado sobre o motorista pagar o imposto, pagar o IVA. E que, provavelmente, tudo isso vai ser repassado para o consumidor final. E eles colocaram em negrito aqui. A reforma tributária não traz consigo o aumento da carga tributária, mas sim um novo arranjo dos impostos cobrados no Brasil. E o que está acontecendo é entrando uma outra categoria nessa questão. Os motoristas de aplicativos vão ter que se transformar em uma empresa. Eles não pagavam impostos e agora eles vão ter que pagar impostos. De qualquer maneira, está aumentando aqui, sim, a carga tributária. E olha só a justificativa do governo sobre essa, entre aspas, não criação do imposto para o motorista de aplicativo. Um passo nessa direção foi a criação, no substitutivo apresentado pelo Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados, na figura do nanoempreendedor. Empreendedores individuais com faturamento até R$ 40.500 por ano. Os nanoempreendedores não são contribuintes, ou seja, não pagam o imposto sobre o Bens e Serviços, o IBS, e a contribuição sobre o Bens e Serviços, a CBS. Quem trabalha exclusivamente como motorista não vai ter faturamento de R$ 40.000 por ano, nem a pau. Para motoristas com a receita acima desse valor aqui, do nanoempreendedor, estão sendo construídas propostas, ou seja, estão construindo propostas que irão garantir que não haverá nenhum custo com a reforma tributária. Ou seja, estão sendo construídas propostas. Será que eles vão conseguir passar algum tipo de proposta para que o motorista de aplicativo não pague imposto? Cara, eu duvido muito. Essas propostas não foram incorporadas no texto aprovado na Câmara dos Deputados. Ou seja, esse negócio de construir aqui a proposta para garantir que não tem nenhum tipo de taxação, não tem nenhuma incorporada no texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Mas o governo irá trabalhar para que seja incorporado pelo Senado Federal. Mas não tem nada de concreto nesse exato momento. Só uma promessa de que eles vão trabalhar. É importante lembrar que a reforma tributária não tem qualquer impacto até 2026. Seus efeitos começam apenas de forma progressiva a partir de 2027. Ou seja, os motoristas de aplicativos não têm motivos para se preocupar nem no curto prazo, nem no longo prazo. Bom, no curto prazo, até 2027, vai manter do jeito que está, provavelmente, mas a partir de 2027, o bicho começa a pegar. Como a gente começou o nosso bate-papo aqui, eu colocaria as minhas barbas de molho, eu não faria investimentos nesse momento, eu realmente ficaria acompanhando passo a passo tudo o que está acontecendo, mas conhecendo a reforma tributária e conhecendo o nosso país como a gente conhece, dentro em breve deve vir algum tipo de surpresinha aí. O governo precisa desesperadamente aumentar a sua arrecadação porque gasta como se não houvesse amanhã, as contas estão fechando no vermelho, a economia está indo para o saco e eles precisam que alguém pague essa conta. Eles estão colocando tudo isso nas nossas costas. Motorista de aplicativos, eu ficaria com as barbas de molho. Bom, trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo, todo mundo já sabe que a nossa conversa não finaliza quando o vídeo acaba, na realidade, só deu start pra gente dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. É muito importante a sua opinião pra dar corpo aqui pra nossa conversa. É importante também que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Com certeza você conhece alguém, algum motorista, algum grupo de motorista, de aplicativo, que precisa entender o que está acontecendo e aqui a gente trouxe informações muito importantes. Então compartilha com essa galera também. Se você gostou aqui da nossa conversa, deixe o seu like e aproveite pra se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo. E aí e aí e aí Tchau.